Bom pessoal, já posicionei aqui, certo? Já deixei o gravador aqui, coloquei o vestido Coloquei as velas, mas ainda não acendi para iniciar aqui uma invocação aqui no local, certo? Bom, deixa eu posicionar aqui e garantir que isso está filmando eu ali Ok, está ótimo Eu acredito que deve estar pegando legal Mostrar aqui, o gravador está aqui pessoal Na hora que eu for utilizar o gravador, se eu tiver que utilizar Vocês vão estar vendo, certo? O gravador está aí, eu vou abaixar a câmera aqui no local, certo? Mas é isso Vamos lá Eu peço licença aqui no local Espero meter uma comunicação aqui no lugar Através dessas velas, que busque a luz Para o que há, que esteja preso aqui no local Que entre em comunicação comigo Cara, vocês não tem noção pessoal A janela fechou e a porta fechou aqui no local O meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que você está esvobrindo aqui Então espírito Entre em comunicação comigo que há aqui O meu nome é Ulisses Deadline ля E se você quer que você está esvobrindo aqui no local Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada Mas poderá ser mais uma madrugada Pessoal, pra quem conhece Eu tô um pouco distante aqui do local Dá uma olhada lá, certo? Tá bem distante, né? Tem um caminho bem... Um percurso bem grande até chegar ao local Certo? O que acontece, pessoal? Há muito tempo atrás Eu fiz uma filmagem aqui no local Certo? Que foi minha primeira filmagem Foi onde eu encontrei aquele vestido azul, pessoal Pra quem lembra do vestido azul Em Invocação do Mal Que antigamente não era Invocação do Mal, certo? Hoje existe sim um contato Uma ligação com o passado Pra quem lembra de Invocação Naquela casa de madeira, certo? Então o que acontece, pessoal? Quando eu gravei aqui pela primeira vez Que eu notei aquele vestido no chão Que eu vi um portal ali no local Certo? Eu... Eu levei isso até uma pessoa Que é espírita E ela me disse Ulisses, volta durante o dia no local Que você vai ter uma comunicação Com essa mulher que existe aí no lugar E eu disse a ela assim Eu falei Cara, mas eu vi uma entidade sentada ali Que era um homem sentado Que eu sempre conto pra vocês Naquela mureta, certo? Ela falou Ulisses, tem uma mulher aí no lugar E realmente, pessoal Vocês podem ver aí Que nas filmagens sempre aparece Algo ali Quando eu levo o vestido azul Eu deixo até o local Então o que eu vou fazer hoje, pessoal? Estou indo em vocação durante o dia Certo? Vou tentar lá com uma comunicação Trouxe o gravador Espero conseguir algo pra vocês E espero conseguir O que há muito tempo Eu já estou com o GPT-I Vamos aí com mais um Memória Submarinal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Sem mais gostei Sem mais gostei Durando aí O local Certo? Antes eu vou estar Valiando aqui O pessoal comigo Durante o dia Cara Não é fácil Certo? Devido a esse mato alto Ok? E eu vou ser sincero pra vocês Quando eu cheguei aqui Eu estava manobrando a Darkside ali Parecia ter visto um rosto Me olhando ali pela janela Talvez pode ser da minha cabeça Talvez pode ser da minha cabeça Mas eu tenha visto um rosto Bem no quadradinho ali da janela Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui Um pouco aqui ao redor Pessoal Lá durante o dia Então fica melhor Pra tá Andando aqui Eu lembro aqui Que aqui foi feito um resgate Daquela boneca Cara Cê é louco É obscuro Ou não é o lugar? Mesmo Mesmo durante o dia Pessoal Mesmo durante o dia Cara Cê é louco E não tem condições Tá muito alto aqui Não dá pra mim andar até lá Até aquelas partes Não dá pra dar dano a volta Aí no lugar Certo? Eu peço licença Aqui do local Cê é louco Cara Vou ser sincero pra vocês Pessoal O lugar arrepia Durante o dia Bom Cê tá sentando aqui Ok? O que acontece? Enchi de espinho aqui Carrapicho O que acontece pessoal? Quando eu comecei a fazer as filmagens Aqui no lugar Certo? Exatamente aqui Onde eu tô aqui Mostrando pra vocês Certo? Eu vi uma entidade Sentada aqui Nesse lugar Aqui Ok? Onde aquilo me impressionou Bastante Porque eu tava ali Eu entrei dentro Do local Tentei ali Conseguir algo E quando eu saí Eu parei ali Eu vi uma entidade Sentada aqui Eu estava com aquele Sobretudo Pessoal Acabei não Não Pegando a câmera Eu fiquei travado Foi essa reação Muitas pessoas perguntam Cadê o vídeo? Não, não existe o vídeo Por quê? Porque eu desliguei a câmera Saí Tava um luar enorme pra lá Certo? E eu saí ali Eu acendi um cigarro Ok? E Quando eu olhei pro lado Eu vi aquela entidade Sentada aqui Eu travei ali Não tive uma reação Naquele momento De querer pegar A câmera No bolso Do sobretudo A posição Do A posição Que tava sentada A entidade aqui Às vezes eu falo Ninguém entende Era assim Dessa forma Aqui Dessa forma aqui Olhando pra frente Era isso aqui Era isso aqui Que eu via Que eu via aquela entidade Só que ela olhava pra frente Com o chapéu assim Olhando pra frente Ela não fazia assim pra mim Ela não mirava pra cá Ela não olhava pra mim A entidade não olhava pra mim Eu estava aqui Eu estava aqui Olhando lá Ela não olhava pra mim Ela olhava pra frente Certo Passei muitas coisas aqui Que são fortes Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Tem abelhas Certo E deixa elas quietinhas aí Ok Eu peço licença Aqui do local Opa Cara achei que era abelha Mas estou vendo Umas moscas aí Cara Sem dúvida O lugar aqui Obscuro É obscuro Pessoal As abelhas aqui Já estão agitadas Ó Já tem abelha agitada Aqui Deixa elas quietinhas ali Faz um tempo que eu não venho aqui Criou até teia de aranha Olha isso Qualquer parte Qualquer parte desse lugar aqui Pessoal Pra você ter uma ideia Eu estou sentindo uma tontura aqui agora Uma tontura Pra vocês terem uma ideia Isso está me dando uma tontura De querer Me segurar aqui Porque senão eu acabo caindo Certo? O lugar aqui Ele traz Uma energia muito forte Aqui do local Olha isso É obscuro Não é? 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 Seu louco. Muito tempo atrás, pessoal, quando eu gravava aqui nesse local, certo, eu me perguntava quando essas aparições começaram a ser mais frequentes aqui e mais concretas para mim nesse lugar, eu começava a procurar nomes, querer saber quem que é, porque você vê nomes na parede, aqui mesmo existe Bia. Então eu me perguntava, será que a Bia está aqui nesse local? Aquele caderno ali, que hoje está todo mofado, tem nomes nele. Você é louco. Aqui na parede existe nome, Larissa, Juliana, Jussara. Então é difícil isso, sabe, pessoal? Talvez algo esteja indicando. Mas também existe um outro lado aqui que é negativo, que é forte. Havia uma Bíblia aqui nesse local, cara. Estou me arrepiando aqui agora, pessoal. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, olha aqui. Espero que a câmera esteja pegando esse braço aqui. Engraçado que o outro começou a arrepiar um pouco. Olha aqui, começou a arrepiar. Durante o dia, começou a arrepiar aqui durante o dia. Então o que acontece, pessoal? Havia uma Bíblia aqui, cara. Essa Bíblia, as folhas dela saíram voando aqui, olha. Cara, foi impressionante que eu já passei aqui um monte de pedra no local fazendo marcação. Toda vez quando eu voltava aqui, olha. Essa folha, isso aqui, olha. Sempre marcava uma coisa diferenciada aqui. Se eu não me engano, o meu primeiro título aqui nesse local, onde vocês conhecem como Invocação do Mal, foi Conjuras de Mama... de Papa... de Conjuras... de Justi Papa e Mama Ceci. Eu acho que foi isso. Já vem sido pancada desde aquele tempo. Então existe um lado obscuro aqui no lugar. Tive sim um sentimento aqui, certo? Só vou dar um teste aqui nesse aparelho, tá, pessoal? Mas eu vacilei, eu deveria ter testado aqui no momento que eu senti. Certo? Existe algo aqui próximo a mim nesse momento? Existe algo que possa estar entrando em comunicação comigo através deste aparelho nesse momento, aqui nesse lugar? Se comunique comigo, eu peço. Houve algo aqui próximo a mim nesse momento, que tentou entrar em comunicação, que diga algo aqui através desse aparelho? Tchau... 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 Se comunique comigo aqui, Espírito Existe algo aqui próximo a mim Que possa estar entrando em comunicação comigo Neste momento Olha como é que está rachado Eu vou fazer o seguinte pessoal Estou desligando o aparelho aqui Mas eu tive o sentimento que vocês viram ali arrepiando Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar desligando agora Pegando o vestido azul Certo? Eu vou estar deixando aqui Vou colocar um tripé aqui Certo? Deixar a câmera em cima E eu vou estar usando uma vela que eu trouxe Vela branca Certo? Não é as velas aqui que já existem no lugar que vocês estão vendo aí Que são negras e vermelhas Certo? Então eu vou estar fazendo o seguinte Eu vou estar pegando Vou fazer um corte aqui agora Vou posicionar aqui o tripé Certo? E espero conseguir algo pra vocês É isso Eu vou fazer um corte aqui Eu vou fazer um corte aqui Eu vou fazer um corte aqui Bom pessoal Já posicionei aqui Certo? Já deixei o gravador aqui Coloquei o vestido Coloquei as velas Mas ainda não acendi Pra iniciar aqui Uma invocação aqui no local Certo? Bom Deixa eu posicionar aqui E garantir que isso está filmando Eu vou fazer um corte aqui E garantir que isso está filmando eu ali Ok? Tá ótimo Eu acredito que deve estar pegando legal Mostrar aqui O gravador está aqui Pessoal A hora que eu for utilizar o gravador Se eu tiver que utilizar Vocês não estão vendo Certo? O gravador está aí Eu vou abaixar a câmera aqui no local Certo? Mas é isso Vamos lá Eu peço licença aqui no local E espero me ter uma comunicação aqui no local Através dessas velas Que busque a luz Para o que há Que esteja preso aqui no local Que entre em comunicação comigo Cadê a lição, pessoal? Uma chapela fechou E a porta fechou aqui, meu caralho. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que mostra aqui. Então, Espírito, tem comunicação no meu dia aqui? Diga algo pra mim em seguida. Diga algo muito pra mim nesse momento. Tá escurecendo o lugar que eu sou, vocês não tem noção, cara. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu estou usando o gravador pra tentar a comunicação. Vou me aproximar aqui agora. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ok? Vou pôr pra gravar. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entra em comunicação comigo aqui, espírito. Existe algo próximo a mim aqui que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Existe algo que eu possa fazer pra te ajudar aqui nesse lugar? Existe algo assim que eu quero. Existe algo assim. Existe algo assim. Cara, que sentimento forte Existe algo preso aqui Já há muito tempo E eu tenho certeza que entrou em comunicação comigo O aparelho está aqui, certo? O aparelho está aí O vestido, cara, olha isso O vestido acabou sumindo aqui, pessoal Cara, vocês têm noção disso? O vestido acabou sumindo aqui Cara, você viu? Já já eu vejo o que foi que captou aqui, certo? Opa, escutei Nossa, cara, olha isso Olha isso, pessoal Cara, impressionante Cara, impressionante Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, cara Cara, você louco? Olha aqui, olha aqui as marcas Disso aqui sendo arrastado, cara Olha isso, pessoal Cara, durante o dia Não, não, não Não, não Cara, impressionante Cara, não, 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 não É pedir pressão Vão, não, não É pedir pressão Não, não Não Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Opa! Elise, Elise. Cara, impressionante pessoal Cara, que sentimento forte aqui E tá vindo um cheiro forte aqui Cara, tá vindo um cheiro forte aqui Estou me abaixando aqui, ok pessoal Porque está vindo um cheiro forte aqui Cara do céu Olha isso Escuta isso Olha o jeito que eu estou arrepiado, cara Olha que enrugado Olha que enrugado pessoal, dá uma olhada Dá uma olhada, os dois braços, olha aqui Enrugado Olha isso, enrugado Olha aqui pra vocês verem o jeito que enruga o couro Eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou posicionar aqui Tentar abaixar um pouco mais pra vocês aqui Certo Eu não sei se está pegando o gravador Mas eu vou fazer pegar Olha aqui Eu estou desconectando aqui Certo, o microfone Ok O aparelho está aqui Eu vou voltar o aparelho Lá do ar, onde foi gravado Eu vou voltar o outro lado agora Certo Não tem iluminação aqui Mas acredito que tem pra ver Eu vou voltar mais ou menos o tempo Que aconteceu Certo Pra vocês terem uma ideia Você está voltando aqui Cara, você louco Cara, durante o dia pessoal A comunicação, cara E o sentimento que eu tive aqui Do lugar Certo Está voltando aqui Por aqui no claro Pra vocês verem Olha isso Está voltando Ok Deixa eu ver se já foi o suficiente aqui Com a comunicação comigo aqui, espírito Existe algo próximo a mim aqui Que possa estar entrando em comunicação Nesse momento Eu estou Mas eu tenho que ser rápida Porque eles... Eu não E ela está vindo Existe algo Como que eu posso fazer Pra te ajudar aqui nesse lugar Eu estou aqui Ai, não Ele está vindo Socorro Opa Olha isso Olha isso Olha isso Cara, impressionante O que eu peguei Aqui Aqui, cara E eu falei pra vocês Que eu tive um sentimento Forte aqui Cara Vou ser sincero pra vocês O sentimento foi forte Aqui no local Pessoal Cara Cara Vocês vão ter noção Que ela respondeu aqui De alta Cara do céu O pessoal está olhando pra mim Cara Cara Vocês vão ter noção Está olhando pra mim Pessoal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cara, que dor no corpo Que dor no corpo Que dor no corpo Pessoal Você é louco Cara, impressionante Cara, e olha isso Cara Vocês ouviram dizendo Cara Que tem algo Preso aqui Que está segurando ela Aqui nesse local Eu vou estar fazendo Um retorno à noite Até a noite Com mais uma memória Sobrenatural Cara Eu estou entendo Enrugado Olha aqui Olha aqui Enrugado Até as minhas canelas Estão enrugadas Eu vou estar removendo Isso aqui E ser louco O que é 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 o que A luz do céu é terra alto, para as nuvens e transvagundários assim destanca Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, nem poder voltar Olhares feijos ao redor, as minhas batem de um coração, ouvidos atunilando na escuridão Passos que marquem a intensidão, os moros lábios gostam parte da destruição Cavalco no deserto, somos todos os anjos, se esgarrados de almas livres, a sombra de desejar A luz do céu é terra alto, para as nuvens e transvagundários assim destanca Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás, nem poder voltar Memorias sobrenatóis CAO 1 2 2 2 3 3